Oi, liga lá no teto, eu liga Avisa que hoje tem fechinha e ousadia Descontrola, chapaca, porra das bandida E o sossego, calma, nós deixa pro outro dia Vim de semana é só luxar e putaria Pros crio, o gordo, o red, o black e a tequila Também catuaba pras mina Tome ele e pica E hoje nós que financia a putaria A pegada dos maloca é outra fita Rosto da moça e o espalhando pras amiga Manda elas encostar na chifra E no outro dia Tá mó bagunça na minha casa com piscina Abra a janela só as mina peladinha E a vizinha sai querendo ter minha vida Respeita que nós é de um dia Oi, liga lá no teto, eu liga Avisa que hoje tem fechinha e ousadia Descontrola, chapaca, porra das bandida E o sossego, calma, nós deixa pro outro dia Vim de semana é só luxar e putaria Pros crio, o gordo, o red, o black e a tequila Também catuaba pras mina Tome ele e pica Que hoje nós que financia a putaria A pegada dos maloca é outra fita Gostou ga moça espalhando pras amiga Manda elas encostar na chifra E no outro dia Tá mó bagunça na minha casa com piscina Abra a janela só as mina peladinha E a vizinha sai querendo ter minha vida Respeita que nós é de um dia Vou ligar no datone, liga Avisa que hoje tem fechinha e ousadia Descontrola, chapaca, porra das bandida E o sossego, calma, nós deixa pro outro dia Fim de semana é só luxar e putaria Pros crio, o gordo, o red, o black e a tequila Também catuaba pras mina E o sossego, o gordo, o red, 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 o